Tudo novo no seu Amazon S.A., inclusive a xícara fashion da mãozinha. Obrigada, mãozinha, pra gente tomar o nosso cafezaire, o café de todos nós, o café dos acrianos, de quem ama essa terra. E foi lançada nacionalmente, através de um desfile conceitual e nerd, na São Paulo Fashion Week, a mais nova linha de maquiagem da marca O Boticário, a Make B Fashion Collection. E será lançada também no Estado do Acre, no dia 7 de março, no mês da mulher. Durante um curso de maquiagem ministrado pela brasiliense Lúcia Sirimarco, maquiadora da equipe oficial da rede de lojas, um estúdio de maquiagem será montado ali no auditório do Pinheiro Palace Hotel, nos dias 7, 8, 9 e 10, para a realização do evento de beleza. E as inscrições devem ser feitas com antecedência nas lojas franqueadas. E no próximo programa, em homenagem a nós, mulheres, você confere aqui uma dica imperdível de maquiagem com o fotógrafo renomado Fernando Torquato. Ele também que é maquiador, consultor estratégico da marca, além de ser esse fotógrafo que a gente conhece, né? Então na semana que vem, ó, uma super dica de maquiagem com o Fernando Torquato. E o restaurante Cozinha Arte, localizado no centro da cidade, na antiga pizzaria Bolota, dispõe de um espaço amplo e agradável, aberto para o almoço, self-service, todos os dias, das 11 às 15 horas. E ele serve qualidade aos seus clientes. E oferece ainda buffet completo para os aniversários, casamentos e festas de compraternização. Basta você fazer a reserva do espaço. E eu sempre indico o restaurante Cozinha Arte, porque é a sua opção em comer bem no centro da cidade de Rio Branco, facinho, facinho. Restaurante Cozinha Arte. Durante mais de duas semanas, o Acre foi alvo de chuvas implacáveis. E as consequências de uma cheia que desabrigou milhares de famílias. Uma difícil situação para muitas pessoas das mais variadas classes sociais. Porque não apenas os moradores de zonas alagadas sofreram com a cheia dos rios. Nós terminamos o nosso programa com algumas imagens de um dos momentos mais marcantes para o povo acriano. Nós passamos mais de 39 dias com 32 bairros de Rio Branco submersos. Foi a maior alagação que já teve na história do Acre, com danos incalculáveis, do ponto de vista da infraestrutura urbana da cidade, da vida das pessoas. Como na zona rural também, que perderam tudo. Agora, a fase mais difícil passou. Agora, essa fase que temos agora é de muito trabalho, que é a recuperação da cidade de Rio Branco. Começamos colocando mais de 500 homens e 280 máquinas pesadas para fazer todo um... a lavar a cidade, limpar a cidade. E agora começa a recuperação com o tapa-buraco, com a autoestima das pessoas e a solidariedade do povo do nosso Estado e do Brasil com o nosso problema é que faz com que a gente tenha cada vez mais força, mais determinação para continuar lutando por uma cidade melhor para se viver. Chuva e mais chuva. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, o Acre sempre fica molhado. Mas o que não esperávamos era um rio transbordante surpreender a todos, numa das maiores catástrofes naturais vividas pelos acrianos. Hoje, as coisas já estão melhores. E o que ficou evidente foi a presença de um poder público preparado e eficaz. E uma gente solidária como a do Acre, pouco se vê por aí. Algumas pessoas também abandonaram suas casas, mas não pela cheia das águas. Essas iam à procura de ajudar o próximo, contribuir com atenção, cuidado e compaixão. Muitas doações, recursos financeiros, roupas, eletrodomésticos, colchões, alimentos. Retrato de uma sociedade capaz de olhar para o seu como a si próprio. Isso é motivo de alegria para todo acreano ou aquele que escolheu esta terra para viver. Por isso, terminamos o nosso programa de hoje com uma homenagem especial ao povo do Acre. E nos solidarizamos por todas as famílias alagadas, sabedores que o bem virá. E que Deus, que deu a chuva, também dá o sol e o novo dia. E tudo recomeça. Ficam as lembranças e o sentimento de que é possível conquistar tudo de novo. E ser grato na alegria e na tristeza. Agradecemos pessoas doadoras, autoridades, funcionários públicos ao Brasil. Mas principalmente a esse povo que tem orgulho de suas águas barrentas. Que transbordam, mas mantém seu curso como a vida. Que transbordam, mas mantém seu curso como a vida.